O que eu espero do Ministério Público é que ele facilite o nosso poder de atuação, tanto fazendo com que a gente participe realmente como instrumento de todas as ações que venham a beneficiar as meninas e mulheres com deficiência, não só no âmbito da violência doméstica, que ocorre muito, até por conta da vulnerabilidade que as meninas e mulheres têm, porque além da deficiência, da diferença de gênero, ela teria a vulnerabilidade causada pela própria deficiência, que por vezes essa mulher é dificultada de poder denunciar. Por exemplo, uma denúncia anônima no Disque 180, a mulher surda não tem como fazer, porque não tem acessibilidade em língua brasileira de sinais e libras. Embora a língua brasileira de sinais tenha sido reconhecida como língua da comunidade surda brasileira desde 2002, mas infelizmente isso ainda não está ocorrendo. E outra coisa que acontece é que são criadas várias políticas públicas para as mulheres, onde as mulheres com deficiência não são incluídas, porque nós do Instituto entendemos que onde não há acessibilidade não tem a inclusão, não tem como elas chegarem às vias de fato. Então, nós queremos o Ministério Público, não só como órgão fiscalizador, mas também como articulador dessa ligação entre as entidades e os órgãos públicos federais, estritais, municipais, porque realmente nós do movimento não estamos conseguindo chegar, mostrar para eles é o que realmente precisa ser feito. Ainda são feitas políticas públicas excludentes, infelizmente, no nosso país.